E aí, Clotilde, tudo bem? Tá lavando a louça aí? O que você tá fazendo? Não, Sra. Rezé, eu só tava olhando a rua ali, ó, que tava olhando o horário que eu ia embora, que tá quase na hora. Mas já? Não sabe, não acha que você tá saindo muito cedo, não? Claro que não, Sra. Rezé, o meu trabalho já tá pronto, pra que que eu vou ficar aqui fazendo nada? Ah, não sei, né? Bom, mas enfim, eu queria perguntar pra você, você não acha que tá um pouco estranha a relação entre eu e a Bibi? Ah, Sra. Rezé, eu não vou opinar, não, porque a última vez que eu falei, se eu der, me dá esse porro, não sei o que eu faço, então. Eu não sei, porque parece que a gente tá, tal, na mesma casa, tudo certo e tal, só que não parece que a gente tá casado, não parece que tá igual antes, sabe? Isso tá me incomodando um pouco. Não sei, você também percebeu isso? Ou é coisa da minha cabeça? Se eu falar, o senhor não vai brigar comigo, não? Lógico que não. Então tá bom. Olha, Sra. Rezé, até hoje eu não engoli essa história da dona Bibi, sumi e voltar do nada e o senhor tá aí, que nem um bobão atrás dela. Se eu me desculpa, mas é a verdade, Sra. Rezé. Ah, não sei. Meu, ela é a mãe dos meus filhos, já comentei isso com você, Clotilde. Não tem o que eu posso fazer, tipo, ela quis voltar e tal. É ótimo, vai ser ótimo. Você não viu como a Júlia tá feliz, como o Orion tá feliz? Então isso é ótimo. Ah, isso é, Sra. Rezé, só que lá na família dos Rosenberg, a senhora Rosenberg pensou ir embora e tal, e ela sumiu um tempo. E aí o senhor Rosenberg falou que não ia aceitar ela de volta, não. Foi um babado louco, assim. No final ele acabou ficando com outra pessoa mesmo, Sra. Rezé. Ah, eu não sei. Mas... Enfim, talvez seja coisa da minha cabeça mesmo. Muda de assunto que o assunto chegou, Sra. Rezé. Ai, dona Bibi, tudo bem com a senhora? Oi. Oi, Bibi. Tudo bem? Sim, vocês estão conversando, querem que eu vá embora? Não, que isso, a gente tava conversando sobre abacaxi. Abacaxi? É. Abacaxi. Tô pensando em fazer uma salada de fruta, dona Bibi. Bem gostosa, Sra. Gosta? Ah, eu gosto, sim. É bem saudável também. Faz a pururuca com abacaxi. Vou fazer aquela pururuca que eu só tanto gosto, Sra. Rezé. Eu adoro uma pururuca, mas tá. Bom, enfim, Bibi. Oi. A Júlia foi pra aula, né, e o Orion foi trabalhar. É, não sei. Eu tava pensando na gente sair, não sei, talvez pra almoçar fora e deixar a Júlia e o Orion com a Clotilde. O que você acha? Ah, por mim pode ser. Eu acho que não tem problema. É? Porque... Aham. Bom, enfim. Lá a gente conversa, tá? É, eu vou... Tá bom. Eu vou me trocar, tá bom? Tá, vai lá. Não sei, tá muito estranho isso. A gente não tá... Vivendo como um casal. Tá muito, muito estranho mesmo. Tá, mas talvez nesse almoço, nesse encontro, na verdade, a gente consiga colocar tudo... Colocar tudo pra frente, tudo na mesa mesmo e discutir a nossa relação. Porque querendo ou não, o bem-estar da família é o que importa. Então, Bibi, foi esse o restaurante que eu escolhi. Eu acho que você vai gostar, é bem conhecido aqui na cidade. Nossa, que lugar grande e bonito. É, legal, é bem chique aqui. Sim. Boa tarde, Messinha. Mesa pra dois aqui. Bem-vindo ao Legambé. Boa tarde. Então, mesa pra dois, sim. É, eu e a minha... A minha... A minha mulher, nós... Chegou? É, a minha mulher, nós viemos aqui pra almoçar. Mesa pra dois. Tudo bem. Queira me acompanhar, por favor? Obrigado. Ah, chique aqui, né? É, também achei. Opa, maravilha. Mesa perfeita, hein? Obrigado. Sim. Nada, estamos aqui pra isso. O senhor quer alguma coisa de entrada? Bom, eu... Por enquanto não, por enquanto não. Eu só vou querer um... Um vinhozinho, aquele lá da casa. Como que é o nome? É o... É esse mesmo, mas como que é o nome mesmo? É o... Ah, é esse daí, então. Você pode pegar um desse pra mim? Claro que eu posso. É, aqui a gente tem uma promoção. A garrafa vai de graça se o senhor acertar o nome do vinho. Ah, caramba. Tá, então eu tenho que falar o nome do vinho. É... Ah, foi quase, senhor. Foi quase tentativa. Eu acho que dá pra dar um desconto. Eu acho que... Pela metade do preço. Vou falar com o gerente. Um minutinho só que eu já volto. Beleza. Obrigada. Meu Deus do céu. Bom, Bibi, eu te chamei aqui pra gente conversar a respeito da nossa relação. Eu acho que ela tá um pouco estranha. Estranha? Sim, eu acho que a gente ainda não se acostumou um com o outro, sabe? Então tá um pouco estranho tudo. Ah, mas isso é meio óbvio que ia acontecer. A gente ficou tão tempo distante. Então, sei lá, até se acostumar de novo demora um pouco. Será? Eu acho. Eu não sei. Às vezes eu fico pensando que... Ah, não sei. Eu acho que pode ser coisa da minha cabeça mesmo. Mas você percebeu que também tava diferente? É, sim. Eu tava... Claro, né? Fazia muito tempo que eu não voltava pra casa. Então... Eu tava um pouco tímida também, sabe? Até eu me acostumar com a casa de volta. E, pô, fazia tanto tempo que eu não ia lá. Então... Sim, eu também percebi isso. Bom, ok. Opa, obrigado. Tá aqui o seu vinho aí. Desculpem, compre, mas vocês vão querer pedir as entradas, alguma coisa? A gente tem uma codorna molho pardo aqui, que é muito boa. Codorna molho pardo? Pode ser, pode ser. Vou querer esse prato sim. Acho que ela também vai, né? Aham. Então dá, duas codornas. E o espetinho de tatuzinho coró? Aceita também? Não, o espetinho não, o espetinho eu não gosto, cara. Ainda mais de tatuzinho. Tatuzinho coró? É, não, não, não. Não gosto não, valeu. Então tudo bem, eu vou trazer a codorna. Valeu. Esses lugares chiques têm uns nomes estranhos da comida, né? É, tatu, como assim? Mas enfim, você percebeu que os nossos filhos mudaram muito, né? A Júlia tá uma mocinha. Sim, eu mal reconheci eles. Sim, e o Oran já tá querendo ou não encaminhado. Nossa, eu acho que a Júlia tá sofrendo muito. Sofreu muito com isso tudo, então eu acho que seria importante se você conseguisse se aproximar dela, porque infelizmente eu não consigo. Ela tem um garotinho que ela gosta, eu acho, e eu não consigo ter... Eu não consigo conversar com ela sobre isso porque... Claro, eu fico morrendo dos ciúmes. Mas... Isso é o normal, né? Você é pai dela, pô. Então. Mas... Você pode ter certeza que dessa parte eu vou cuidar. Eu... Eu acho que não vai ser uma tarefa tão difícil, porque... Acho que ele vai me entender, sabe? Sim. Mas enfim, Bibi, trocando totalmente de assunto. É... Nesse tempo que a gente ficou afastado, você chegou a conhecer algum... Algum cara? Ah... Ah... Eu... Eu conheci, né? Opa, 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 opa! Sai uma conorra aqui, ó, quentinha. Já traga outra, tá? Obrigado. Obrigado. Então. Como eu tava falando, eu... Eu conheci uma pessoa no meu trabalho, mas... Sei lá, foi meio estranho. Porque... Eu não sentia muito por ele, sabe? Eu... Você sabe que eu não deixei de ser apaixonado por você também, então... Mas se relacionou com o outro cara? É meio difícil. É. É. Foi... Foi bastante difícil, sei lá... Tentar te esquecer e... Opa, desculpa interromper aí mais uma vez. Pô, tu tá de sacanagem, velho! Pô, que que é isso, senhor? Essa atitude inadequada com o recinto. Tá incomodando os outros freguês aí? Você tá me incomodando, vindo toda hora aqui. Traz o que tem que trazer tudo de uma vez, cara. Pelo amor de Deus. Mas a codorna só ficou pronta agora, senhor. Tá, não preciso trazer mais nada, tá bom. Tá bom. Não se esqueça dos 10%, tá? Por favor. Bom, continua. É como eu tinha falado, eu não consegui ter nada sério com ninguém, sabe? Porque toda vez que eu ia tentar, eu lembrava de você e não conseguia continuar normal. E... E você? Não, Bibi. Eu não me relacionei com ninguém. Até porque eu não tinha muito tempo, né? Eu ficava cuidando da Julia, do Orion, da casa. Tive muita coisa pra fazer, então eu não tive muito tempo pra... Ficar brincando com essas coisas. Sei. Ah, eu espero que você entenda meu lado. Eu tava muito sozinha aí. Claro. Eu só tava tentando te esquecer. Mas, pelo jeito, como você viu, não deu muito certo. Tranquilo. Bom, enfim... É passado, né? É passado. É, eu acho que agora a gente tem que pensar como vão ser as coisas daqui pra frente. Tá tudo indo tão bem e... Sei lá, eu acho que agora sim a gente é uma família de verdade. Bom, enfim. Vamos comer? Vamos. Até porque esse vinho... Não deu certo. É, eu não sou bom em falar o nome do Silvinho. Mas, enfim. Garçom! Oba! Pode falar, senhor. Mas eu posso chegar aí, eu tô até com medo do senhor. Já quase me agrediu. É por isso que eu tô te chamando. Pô, senhora, o que o senhor falou pra ele? Ele tava tão educado, agora mudou totalmente. Oba, pode falar. Desculpa, eu quero pedir desculpa pelo que eu... Eu me exaltei com você sem nenhum motivo. Desculpa. E por isso, eu tomo aqui até mais que os 10%. Que isso, senhor. O senhor pode me escorraçar quanto quiser. Você pode todas as vezes me dar esse dinheiro aí. Pelo amor de Deus. O senhor pode me escorraçar todo santo dia. Pode vir comer aqui de graça e me escorraçar. De verdade. Valeu, valeu. Agora eu vou comer essa codorna aqui. Esse vinho... Muito obrigado. É ua. Ah, gostei. Beleza, valeu. Ai, ai. Obrigado. Agora essa codorna vai... Vai ser devorada que eu vou comer todinha ela. Come aí também, hein. Que a sua deve estar muito boa também. Vai ser devorada que eu vou comer. Obrigado.